Hoje, dia 20 de junho, assinamos agora, passamos aqui a ordem de serviço para o seu agenor, que é da empresa RM, que é para a reforma da ponte no Arara, na AG09. Ali nós temos uma demanda escolar e essa ponte cedeu devido não só ao transporte escolar, mas também todos os proprietários que trafegam por essa ponte, nessa região. Então nós fizemos um contrato, um processo licitatório de forma emergencial, e conseguimos aqui agora dar essa ordem de serviço. É uma ponte que ficou de R$ 89 mil e é recurso próprio, ela é uma extensão de 9 metros por 4,5 de largura. Então ela está sendo feita, a empresa já estará se mobilizando na segunda-feira para o começo dessa reforma dessa ponte. Para nós, como gestores, é mais uma obra do município, é uma ponte de madeira que vai durar por vários anos. A região do Arara é uma região que está crescendo, nós já temos, já vieram nos procurar, já estão, vão ser plantados soja, então assim, não só a pecuária que é forte na região. Então nós, como gestores, temos que estar dando o apoio, o suporte ali para todos os proprietários. E qual que é o prazo aí para essa obra, o vice-prefeito? O prazo aí é um prazo de 10 dias, ele vem com a equipe forte, já é uma empreiteira que tem costume e faz várias pontes, não só de madeira como de concreto. Já é uma empresa que já passou pela nossa região, então já conhece aqui a nossa demanda e ele vai entregar, tenho certeza, aí no prazo.